Ellen é o nome desta vaquinha que passou 19 anos acorrentada até que foi finalmente libertada. Quando chegou no novo lar, ela ficou toda tímida. Levou alguns dias para conhecer as novas amigas e se sentir segura. Aos poucos, Ellen foi vendo que era amada e passou a aproveitar o novo ambiente. Agora é ela quem espalha amor. A vaquinha aprendeu a confiar novamente nas pessoas e agora adora expressar seu amor pelos humanos através de abraços. Os tutores gravam tudo e se divertem com as demonstrações de carinho dela, que sendo cega, usa outros sentidos como o som e tato para experimentar o mundo.